O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Bom, eu vou falar sobre dois pontos que eu acho que foram negativos e dois que até agora para mim foram positivos. Dos pontos negativos, eu quero frisar aqui a saída, a retirada do pediatra de TAPS, que foi uma luta minha, conseguimos um bom pediatra, ele estava aqui há três anos e ele foi retirado da Secretaria de Saúde. Para mim, isso foi ruim e até hoje as mães reclamam. Outro ponto para mim negativo foi a retirada do turno integral das creches para as crianças de dois a quatro anos. Essas poderiam ter permanecido com o turno integral, já que a lei manda a partir dos quatro anos e meio estarem nas escolas, matriculados nas escolas. Então, as de dois a quatro anos poderiam ter ficado com o turno integral. De pontos positivos, eu gostaria de falar da obra do hospital, se fazia grande necessidade aquela obra e ficou bom. O outro ponto positivo para mim, que sou uma vereadora que luto por pavimentação, luto por ruas calçadas na nossa cidade, foi a pavimentação da Dom Vicente Scherer, que eu gostaria que tivesse muito mais ruas pavimentadas iguais àquela. Música Música